Desafio para desenhistas. Para decidir o que seu personagem vai ser, vai depender do mês do seu aniversário. Se for janeiro, fevereiro ou março, vai ser uma sereia. Se for abril, maio ou junho, vai ser um cachorro. Se for em julho, agosto ou setembro, vai ser um coelhinho. Se for outubro, novembro ou dezembro, vai ser uma gatinha. Para decidir qual vai ser o seu mascote, vai ser pela sua cor favorita. Se for azul ou rosa, vai ser um coelho. Se for roxo ou vermelho, vai ser um gato. Se for laranja ou amarelo, vai ser um cachorro. E se for preto ou branco, uma tartaruga. Para decidir a roupa, vai ser pelos signos. Se o seu signo é aris, touro ou gêmeos, vai ser essa roupa. Se for câncer, leão, virgem. Vai ser essa roupa. Se for libra, escorpião, sagitário. Essa roupa. Capricórnio, aquário e peixes. Essa roupa. Para escolher a cor do cabelo, vai ser pela cor dos seus olhos. Se for azul ou verde, vai ser castanho e cabelo. Se for castanho ou cor de mel, vai ser loiro. Para ver a cor dos olhos, vai ser aonde que você está assistindo esse vídeo. Se for no quarto, vai ser verde e os olhos. Se for na sala, vai ser azul. Se for na cozinha, castanho. Para o tipo de cabelo, vai depender se você está vendo isso de dia ou de noite. Se for de dia, é esse cabelo amarrado. E se for de noite, é esse cabelo solto. E azul, cabelo meio. E azul, cabelo meio.